E aí galera, um bom dia para você, um dia de vitória em Cristo. Em Romanos 58 nos diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E faço a pergunta, meu amado, você teria coragem de dar o seu filho, de oferecer o seu filho para ficar preso no lugar de um vagabundo, de um cara que não vale nada? Você teria coragem de colocar o seu filho em uma cadeia ou entregar seu filho no lugar de uma pessoa que não vale nada? Eu creio que você jamais faria isso, mas Deus fez isso. Mas Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós ali na cruz do Calvário, sem a gente fazer nada. Estávamos mortos nos nossos pecados, diante da sua misericórdia, do seu amor, da sua bondade. Ele enviou o filho dele para pagar a nossa dívida. A sentença que estava sobre nós, a condenação eterna, Jesus ali na cruz do Calvário, tomou sobre si. Este é o amor de Deus para a comunidade. Por causa disso que João 3,16, ali no Evangelho, ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho ingênuo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A cruz está vazia e Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E Ele está de braços abertos, esperando por você. Não demore em entregar sua vida para Ele. Busque Ele enquanto se pode achar. Busque o Senhor. Aceite o amor de Deus na sua vida. Arrependa dos seus pecados, antes que seja tarde demais. É isso aí, meu amigo e meu amado. Se gostar desse vídeo, compartilhe, dê o seu like. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. A gente nos a levar esta mensagem até os confins da terra. PR.danilo Nunes, o seu amigo de todas as horas. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal.